Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Sovianotech. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo aqui 5 decks para você estar farmando aí os irmãos Paradox, tanto no nível 30 ao 40 e tem um aqui que também serve para os 50, pessoal. Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Lembrando, já deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para estar recebendo notificações de todos os nossos vídeos. E abaixo aqui eu vou deixar o link dos canais parceiros e o link do jogo para você estar baixando. Bora para o vídeo. Bom, galerinha, vamos lá. O primeiro deck vai ser esse aqui. O deck é do Uriel Bueno da Costa. Os créditos são dele, desse deck. Lembrando que todos os decks que eu vou estar mostrando aqui eu pedi a permissão ao dono e prometi que ia dar os créditos ao mesmo. Então, os créditos desse deck aqui vai para o Uriel Bueno da Costa. Esse é o deck, tá? É um deck muito bom. Mesmo que você não faça com a pontuação de bônus, que ele está dando, se eu não estou enganado, está dando 1.000 de bônus final, você ainda vai conseguir uma pontuação de 8.200, né? Aqui ele conseguiu 9.200, mas se eu não estou enganado, foi com a pontuação de 1.000 de bônus, tá? Que eles estão dando. Mas mesmo assim, cara, é uma pontuação muito, mas muito boa mesmo. É excelente, cara. Porque eles só dão recompensa até mesmo você fazendo só até no máximo 8.000 pontos. Então, abaixo disso aí, ou acima... Aliás, acima disso eles não vão dar mais recompensas, só até 8.000 pontos mesmo. Então, esse é o deck dele. Esse deck aqui é para o level 30 e 40, tá? É claro que vocês vão utilizar no 40, né? Que é bem mais fácil de farmar, tipo, de ganhar mais recompensas e você faz mais pontos lá no evento. Eu vou dar um pouquinho de zoom aqui, ó, para vocês que estão vendo aí melhor, tá ok? Então, esse é o deck aí. O primeiro, né? Vamos aqui para o segundo. Esse aqui é do Marcos Souza. Então, créditos desse deck para o Marcos Souza. Esse deck também é igual àquele lá, é para o level 30 ao 40. Como eu já falei, você vai utilizar no 40, que é bem mais fácil de ganhar recompensa e pontua mais alto. Esse é o deck dele, ó. Então, tá aí. Vamos aqui para o terceiro deck, que é da Letícia, Letícia Alves. Esse deck aqui é o que eu falei, que serve para o 50. Foi o que ela falou lá, ela disse que serve para o 50, 40 e para o 30. Eu não sei, eu não testei, mas tá aí, tá? Se você quiser testar no 50, pode ficar à vontade. Esse aqui é o deck dela, tá? Então, créditos para a Letícia Alves. Esse deck é ela que me passou, tá ok, pessoal? Então, tá aí. Você pode dar um pause aí, ó. Tá, olhar tudo, ó. Tem aqui, você olha também a habilidade, tudo certinho. Não vai copiar só o deck, pessoal. Olha também as habilidades dos decks aí, por favor. Vamos para o quarto, né? Que é do... Que eu vi aqui. Nico Velasquez. Nico Velasquez. Esse deck também aqui serve para o level 30 ao 40. Tá aí, ó. O pessoal tá usando muito o deck da Happy Girl, né? E muito com essa habilidade aqui, né? Guarda Sagrado, que é a habilidade da Theia. Esse aqui é o quarto deck. Vamos aqui para o último deck, que é do John Olive. Esse deck também é igual àquele, aos outros, aliás, né? Serve para o 30 por 40. E aqui é um deck de Cerberus. Você pode ver aí, ó. Ele usa a habilidade Compra Sentido Luz, que essa habilidade é com Pegasus. Eu acho que você dropa ela. Ou você pega ela subindo o Pegasus de nível. Eu acho que é subindo de nível. Você pega essa habilidade, tá? Então, é muito recomendado você ir com essa habilidade. Eu mesmo uso no meu deck de Cerberus. Porque aí você perde 1.500 de ponto de vida. E você pode estar puxando um monstro tipo Luz do seu deck para a sua mão. Então, é muito bom. Então, tá aqui o deck, tá? Credits ao John Oliver. Esse é o deck dele. Então, era isso, tá? Está aqui os cinco decks. Você vai olhando aí e pausa os decks aí que eu mostrei. E você vai vendo o que você consegue fazer aí e criar, tá? Ok, pessoal? Tem só um que é para o nível 50, que é o da Letícia. Ela disse que consegue também no nível 50. Você consegue ganhar. Mas eu não sei, tá? Então, tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem rápido só para trazer os decks mesmo para você estar testando. Espero que vocês gostem. Lembrando, se deu certo com você, deixa o like, por favor. É muito importante. Quero saber sua opinião sobre os decks. Ou então, se você quiser saber alguma coisa ou se está precisando de alguma ajuda relacionada ao jogo, pode comentar aqui embaixo que eu vou estar tentando responder o mais rápido possível, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e...